Beleza, pessoal? Mais um vídeo resposta aí para ajudar os amigos. Bom, a dúvida de um amigo aí é o seguinte. Hugo, quanto tempo eu tenho para definir o sexo do filhote, da anilha do filhote? Pessoal, na normativa não aborda esse assunto, ou seja, atemporal. Não tem esse tempo, né? Você pode dar ao longo de quando você quiser. É, porém, enquanto você não definir o sexo, a anilha fica absolutamente sem poder fazer nada com ela. Não consegue transferir, não consegue tirar uma guia de transporte, nada, 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 nada. Enquanto você não definir o sexo, tá? Para você ter gozado direito como criador amadorista, enfim, Você tem que, primeiro, fazer a acusação de recebimento da anilha para ela entrar no seu estoque, declaração de nascimento do filhote, e o terceiro passo é definir o sexo. Após isso, concretizado, obviamente você vai poder gozar dos direitos aí que a normativa te dá, né? Então, lá, não tem o tempo, é atemporal. Porém, essa anilha desse filhote vai ficar retida para as operações que, posteriormente, você queira fazer. Enquanto não definir o sexo. Lembrando, pessoal, para aqueles que errarem na definição do sexo, ou seja, definiu fêmea e depois descobriu que o pássaro é macho, Vocês têm que entrar com um processozinho, é bem rápido, bem fácil, tem aí no canal. Pode ter uma mudança de um estado para o outro, como é que faz isso. Você pode fazer uma única vez, tá? Não pode alterar duas vezes, tá? Ao longo da vida do pássaro, tá? Você faz aí um exame de sexagem laboratorial, pega esse exame que comprove o sexo daquele animal, né? Entra com um processozinho, que é uma folha declarando que você quer mudar conforme o anexo, preenche aquilo ali. Aqui, exemplo, no meu estado, aqui no meu município, eu faço pelo órgão Fátima, né? E aí demora uns dois, três meses, eu anexo esse comprovante da sexagem do laboratório, e aí vai para uma análise e eles mudam automaticamente lá na minha relação. De repente eu vou lá, olho, pum, tá lá. Já aconteceu comigo uma única vez, fiz, tranquilo, fiz um vídeo, tá aí no canal também. Pode mudar de algum estado para o outro aí um procedimento, de um estado para o outro pode mudar poucas coisas, mas geralmente a base é a mesma, do procedimento é a mesma. Pessoal, é isso aí, então a anilha é atemporal para você estar fazendo a definição de sexo, porém, enquanto você não fizer, você não vai poder gozar dos direitos que ali estão na normativa e no teu CISPAS para estar efetuando possíveis transações, guia de transporte, vai ficar tudo travado enquanto você não definir o sexo, beleza? Então, recapitulando, quando você faz a solicitação de anilha, você primeiro passo é fazer o recebimento da anilha, depois é declarar o nascimento do filhote e a definição de sexo. Depois disso tudo aqui concretizado, obviamente você vai poder gozar aí dos direitos. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, quem não for inscrito, tá? Deixe seu joinha aí que fortalece muito, deixa a gente motivado para estar passando sempre conhecimento, sempre aprendendo também com vocês aí. Um abraço, até a próxima e siga a gente também no Instagram. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!